Você acha que é possível um nerd conseguir matches no Tinder? Pra descobrir isso, eu criei um perfil com várias fotos minhas vestidas de nerd e vou pedir a opinião das mulheres pra saber como que eu posso conseguir mais matches no Tinder. Esse é com certeza o perfil mais ridículo que eu já criei. Pera, isso quer dizer que eu já criei outros perfis no Tinder? Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu coloquei várias fotos muito nerds e nada atraentes, mas a grande sacada tá na última foto. Uma foto minha sem camisa mostrando shape pra ver qual vai ser a reação delas quando elas virem o nerd mais shapeado da vida delas. Será que elas arrastariam pra direita pra curtir o perfil do nerd depois de ver a foto do shape? É isso que a gente vai descobrir. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, a gente tentou abordar já dois grupos de mina já e os dois grupos a gente foi rejeitado, mano. Elas não dão atenção nenhuma pro nerd, mano. Uma saiu andando, nem ligou pra mim, cagou. A outra tava quase gravando e as amigas não queriam gravar. Queriam ver se elas vissem a última foto aí do Tinder, pô. Tá osso, mas a gente vai conseguir, hein? Missão. Bora. Qual que é o seu nome, primeiramente? Patrícia. Patrícia. Então, galera, a gente tem que ir com a Patrícia. Eu vou pedir a opinião dela sobre o meu perfil e ver o que ela acha. Fechou? Ó, vamos lá. Essa aqui é a primeira foto. Ah, é agora que eu vejo a idade. Ah. Aí me pegaria. É, porque eu sou bem mais velha. Te pegaria, então. Não, eu não pegaria. Puxa. Aí eu coloquei uma foto, tipo, mais básica, tipo, padrão no espelho, sabe? Coloquei uma descrição, tipo, ah, jogador nerd com habilidades questionáveis e conquistar a princesa. Tipo, tem que deixar mais engraçado, sabe? Tipo, nessa pegada. Virgem por opção, né, que eu escolhi esperar. E se você não gosta de Pokémon, não adianta dar like, porque eu queria, tipo, uma garota mais, tipo, quer dos games, curtir anime e tal. Aí essa é a primeira foto. Aí essa, tipo, já sou eu mais uma pegada, tipo, lifestyle, que eu tava sentando na cadeira gamer, assistindo anime, tava com o meu gatinho também. Eu tentei passar mais a pegada de lifestyle, sabe o que você achou, assim? Você arrastaria pra direita? Não. E aí essa daqui é com a plaquinha, né, do YouTube, do canal de Minecraft que a gente tem. Aí eu tava muito feliz por ter um joinha, assim, né, tipo, pra mostrar. Aí essa última aqui é um cara que eu admiro muito, eu queria, tipo, ter a força, o corpo dele, assim. Eu acho bem legal, por causa de jogar bastante. Legal. E até agora você acha que tava bom até? Não, eu achei fofo. Ah, então não ia dar certo, galera. Aí, tipo, tem mais uma foto, só que, tipo, assim, eu nem ia colocar, achei que essas quatro estavam bons já, mas, tipo, falei, ah, vou deixar essa foto no final, tá ligado? Aí eu coloquei essa, tipo, pra mostrar um pouco diferente, sabe? Aham. O que você achou? Curtiria. Legal? Legal. Acho que agora eu curtiria. Curtiria, então. Arrastaria pra direita? Pegaria. Não, mas é isso, então. Era uma brincadeira. Tô disfarçada. Qual que é o seu nome, primeiro? Marina. Marina? Tá, vamos lá, Marina. Você vai analisar o meu perfil no Tinder e eu quero saber a sua opinião, o que eu posso melhorar pra conseguir mais matchs, tá? Tá bom. Então, ó, essa aqui é a primeira foto. Coloquei uma foto com a minha camiseta do Dragon Ball ali, tipo, mais básica mesmo, no espelho, né? Aí a descrição, eu coloquei, tentei colocar um negócio mais engraçado, tipo, ah, jogador nerd com habilidades questionáveis de conquistar a princesa. Virgem por opção, né? Que eu escolhi esperar também. E se você não gosta de Pokémon, nem adianta dar like, tipo, pra filtrar as mulheres que são mais gamer, já, porque tem mais essa pegada. Aí essa segunda foto sou eu, né? Tentei passar um pouco mais de lifestyle, tipo, eu assistindo um anime com a minha gatinha no colo. Aí esse aqui é minha plaquinha, né? Que a gente tem um canal junto. Aí quando a gente teve 100 mil inscritos, a gente usou essa plaquinha, eu tava muito feliz. E até aqui, tipo, você acha que você arrastaria pra direita ou não? Cara, eu não gosto. Tipo, uma coisa que pra mim pega. Não tem uma foto sorrindo. Entendi. Aí você fica, putz, como é o dente dessa pessoa? Pode ser que o cara não tem dente. É essa foto de boné, você fala, putz, será que o cara é calvo? Será que não é? Tem todos esses problemas, né? Mas é que aqui, tipo, já dá pra ver. Dá pra ver que não sou calvo. Aí tem essa aqui, é. E essa outra aqui, é tipo, um cara que me inspiro muito, né? Eu tava meio que mostrando ele assim. É, que não dá nem pra ver, né? Direito. É, tipo, é, foi meio ruim. E aí, tipo, tem uma última foto que eu nem ia colocar, pra ser bem sincero, mas, tipo, acabei colocando, né? Acho que talvez pode dar uma ajudada. Porque, tipo, foi uma foto que eu tava sorrindo um pouco mais, entendeu? Entendi. Entendi, não, tá bem incoerente com o resto do perfil, assim. Você espera essa foto, quando você vê, tipo, isso aqui, você fala, não, vai vir um cara musculoso depois. Aí, tipo, mas aí você acha legal? Eu acho legal o que, exatamente? Não, tipo, você acha que seria uma pessoa que você acharia, ah, rastaria pra direita, tipo, daria um like, assim, não sei o que. Cara, eu acho que não. A idade, pra mim. Muito novo, 22 anos. Ah, mas você parece ter essa idade, quantos anos você tem? É, tem 30. Sério? Mentira. Ah, entendi, então, mas... Mas é isso. Muito obrigado, viu? É, a gente tá fazendo um vídeo que a gente tá pedindo pra avaliar ele. Ele é nerd, gosta de jogar, e eu tô tentando encontrar uma menina pra ele passar o dia dos namorados com ele, tá ligado? Só que ele é muito nerd, não sai de casa, ele joga Minecraft, tem cara no YouTube. Ele é jovem nerd, com habilidades questionáveis, em conquistar a princesa. Ele é virgem, né, produção? 22 anos da virgem. Só dos outros? Não, produção dele. E dos outros também, eu acho. Ele gosta de assistir... Vocês gostam de anime? Desenho japonês? Tu não? Ah, eu gosto de Naruto, mas... Ele é youtuber, tem 100 mil seguidores no canal do YouTube dele. E ele falou pra mim que ele quer começar a treinar, ó. Ele tirou a foto com um cartaz aqui. É, academia. Vocês gostam de um cara que treina? Tem um corpo legal? É. Saúde, mantém. Então, eu tô tentando falar pra ele, pô, porque ele falou que quer começar a treinar, tá ligado? E eu acho que ele tá por aí. Vocês querem conhecer ele? Pode chamar ele? Pra ver o que vocês acham pessoalmente? Não. Eu vou chamar ele só, ele é meio... Mas ele é meio gente-boça, ele é meio engraçadinho, Daltos. Eu vou chamar eles aqui então, tá? Rapidinho, só pra vocês conhecerem. Só pra dar um oi só. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá vindo aí. Prazer. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Meusinho. Meusinho, tudo bom? Prazer, e você? Tá bom. E aí, o que elas acharam? É rápido, né? Aquele treino, ela conta de treinando já? Uma semana? Uma semana. Duas semanas. O treino começou ontem o treino. Já deu o resultado. É? Ah, foi rápido. Você tá tomando o quê? Oi? Você tá tomando o quê? Nada, eu sou 100% natural. Ah, 100%. Tá bom, mas você é maluco, você não é? Eu sou natural lá de São Caetano. Então, bom, eu sei se eu for comprar elas, elas não curtiram muito. Não, curtiram? É, sério? Meu mano. Ele é novinho. Totalmente. É. Ah, porque eu falei que era a idade, não. Você é 22, né? Ah, é. Mas veracinha agora, o que vocês acharam? Também não? É legal. Legal. Aí tudo bem, você é nerd, vai. Não, tem problema aí, inclusive eu gosto. Pera? A cara é? 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 Isso aqui é uma pegadinha, gente. É, ele é atleta natural. É, brincadeira. A gente tem a calistenia também. Enfim, a gente tá fazendo mais um experimento social, mais uma brincadeira. Ah, eu acho que você apareceu. Ah, não, eu achei que era. O máximo. É, esse aqui é o meu disfarce, ó. Boa. Eu tô pedindo pras garotas avaliarem o meu amigo, tá ligado? Só que ele é muito nerd. Você gosta de garoto nerd, assim? Mais ou menos. Mais ou menos? Olha, ele é jogador nerd com habilidades questionáveis em conquistar a princesa. Ele é virgem, virgem por opção, que ele escolheu esperar. E ele gosta muito de pokémon. Ele perguntou aqui, né, no perfil do Tinder dele, qual é o seu pokémon favorito? Qual que é o pokémon favorito de vocês? Pikachu. Pikachu? Ah, é, ó. Ele tá usando boné amarelo, pode ser que se chama de Pikachu. É o único que eu conheço, na verdade. Ah, ele tem um gatinho aqui, tá assistindo anime. É, gatinho. Vocês gostam de anime? Não, não. Não? Ó, o Bonas Fikachu. Eu gosto de Fikachu, então. O Bonas Fikachu também. Ele é youtuber. E aqui ele falou pra mim que ia começar na academia. Vocês curtem, tipo, um cara com um shape mais da hora? Sim. Mais shapeado? Então, porque ele é bem nerd, tá ligado? Ele é bem magrinho, assim. Ele falou que tá por aí, não sei onde ele tá. Mas e aí, vocês dariam like? Vocês ficariam com esse cara? Não sei, se ele ficar shapeado, eu ficaria. É, tem que ter gente. Eu acho que ele tá por aí. Ele falou que ia começar a treinar, ele tá por aí andando. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá ali. Tá mostrando seu perfil pra elas, pô. É. Tá shapeado, hein, mano? Já começou com a gente em casa, na academia, né? Você não começou a treinar hoje? Não, eu comecei mais duas. Seguindo a dieta, eu não sei, mano. Comecei mais duas. Ele era mais simples pra você fazer daqui. Ele era da foto, caramba. Tem um bulking muito pesado. Tomando 10 mil calorias por dia. É, crescendo um barbó. 10 mil calorias por dia. É, é que é óbvio. O quê? O que está agora? É, agora é o seu, mano. Mas o que você mostrou? Então, mostrei, ó, suas fotos. E o que elas acharam? Elas falaram o que eu vou ficar com você. Só se você fosse shapeado. Então, eu tô shapeado. Ó, e tinha a última foto. Então, elas me rejeitaram, hein? Qual é o nome de vocês? Luana. Luana. Duda, valeu pela participação. Obrigado, Ju, muito obrigado. Valeu. Tá no shape. Eu já tava feia. Eu já tinha que ficar shapeado, carinha. É, tem que ficar shapeado. Tá no shape. Obrigado. Valeu, gente. 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 Obrigado.